No vídeo de hoje eu vou ensiná-lo a precificar o seu produto corretamente e você vai saber se você está lucrando ou não vendendo na Shopee. Além disso, eu vou explicar pra você como que eu faço aqui ao subir um novo produto do zero na Shopee. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, definitivamente, você vai aprender a precificar o seu produto. Alguns meses atrás, eu subi um vídeo aqui no canal sobre precificação. Porém, aquele vídeo já está um pouco desatualizado. Principalmente a planilha, já que a planilha daquele vídeo está na antiga comissão da Shopee. Então eu, além de atualizar a planilha, lembrando que o link está aqui na descrição para download já atualizado, eu vou explicar o novo método que eu utilizo pra precificar um produto com zero vendas. Mas, pra que eu possa te explicar isso passo a passo, eu preciso ir para o meu computador e de lá continuamos. Mas, antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância pra mim. E não custa nada você dar um like. Além de que, vai estar me ajudando muito. E, se você ainda não é um inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu já estou aqui com minha planilha em aberto. Essa mesma planilha eu vou disponibilizar pra download. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. E essa planilha vai ser encaminhada no seu e-mail. Aí lá você vai fazer o download dela, tá bom? Então, uma vez que você abriu a planilha, a primeira coisa que você vai fazer é setar a sua taxa de imposto e a sua taxa da Shopee. Então, digamos que você está na comissão de 14%. Então, aqui na taxa da Shopee, você vai colocar 14%. Ah, eu estou em 20%. Então, você vai colocar 20%. Imposto. Você emite nota fiscal daquilo que você vende? Não, eu não emito o Cauê. Então, você vai deixar zero. A Cauê, eu emito. Então, você vai colocar aqui qual é o seu percentual de imposto. 4%, 5%, 6%, 7%, enfim. Só vai colocar aqui. Por base, eu vou deixar aqui em 4%. Agora, aqui embaixo, a gente vai preencher algumas informações pra precificar o nosso produto. Então, aqui em quantidade, é pra quando você trabalha com um produto na unidade e no kit. Daqui a pouco você vai entender. Então, eu vou colocar aqui uma de uma quantidade. Vou colocar a calça leg. E aqui eu vou colocar o meu custo da calça leg. 9,50 reais. Eu vou pular o custo total. Daqui a pouco eu vou explicar no próximo exemplo. Aqui em insumos, é o nosso custo variável. É todo o custo que você tem ao postar o produto. Então, o envelope de segurança, a caixa, né? Ou a embalagem pra você postar aquele produto. Folha pra você imprimir. Tinta que você imprime. Fita, se você usa fita. A Cauê, eu uso a térmica. Então, todos os custos que você tem pra fazer aquela postagem. O meu custo, ele é de 35 centavos. 0,35 centavos. Cauê, como que eu faço esse cálculo? Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Então, assim, o custo, o insumo, basicamente é é a embalagem, né? É a embalagem. Eu vou dar um zoom aqui pra ficar melhor. É a embalagem, a folha, a fita e a tinta. Se você usa a térmica, é só a folha. Porque tem a tinta, né? Mas não tem a fita. Vamos dizer assim. Mas eu vou partir do princípio que você use uma impressora. Então, a gente tem esses quatro custos aqui. Então, a embalagem, eu uso envelope de segurança. Então, o meu custo é de 12 centavos. A folha, você, o que você vai fazer? Você vai, você compra a folha de 100 ou de 500? Ah, eu compro de 500. Quanto que você paga no pacote com 500 folhas? Ah, eu pago 28 reais no pacote com 500. Você usa quantas folhas? Uma ou duas folhas? Ah, Cauê, eu uso o seu clique etiqueta fácil, eu tô usando uma folha só. Ah, não, eu não uso, eu uso duas folhas. Então, você pega aqui 28 e vai dividir por 500 folhas. Pra você saber o custo da unidade. Se você usa uma folha, é esse valor. Se você usa dois, duas folhas, você vai multiplicar por dois e vai chegar nesse valor. Então, aqui você vai colocar o custo da folha. A fita. Quanto que você paga no rolo de fita? Ah, Cauê, eu estou pagando 2 reais e 10 centavos no rolo de fita. A fita, você fecha quantos pedidos? Você precisa saber. Ah, eu fecho 20. Você vai fazer 2 e 10 dividido por 20. Já descobriu a unidade. A tinta. Quanto que você paga na tinta? E aquela tinta, quantos pedidos você imprime? E aí você vai fazer esse cálculo. Não tem jeito. É assim que você vai calcular o seu insumo corretamente. Depois a gente tem um custo fixo. O que é o custo fixo? É indiferente da venda acontecer, você tem esse custo. Você paga aluguel? Então, isso é um custo fixo. Você paga funcionários? Você tem colaboradores? É um custo fixo. Tem o seu prolabore, que é o seu salário? É um custo fixo. Água, luz, internet? Tudo isso entra no custo fixo. Ah, Cauê, eu estou trabalhando de casa ainda. Eu não tenho aluguel. Eu não estou pagando água. Eu não estou pagando luz. Eu não estou pagando internet. Está tudo já dentro do custo da minha casa. Então, eu estou tirando da empresa. Eu não estou pagando funcionário. E por enquanto, eu não estou pegando o meu prolabore. Eu estou tudo reinvestindo na empresa. Então, você não tem custo fixo. Agora, a partir do momento que você tem alguns custos, como aluguel, salários, prolabores, você vai fazer esse cálculo. Você vai somar todos os seus custos fixos. Vai somar todos. E aí, você vai pegar as vendas do mês passado para calcular esse mês. Essa é a melhor alternativa. Então, você vai somar todos os seus custos fixos. E vai dividir pelos itens vendidos. Não pelo volume de vendas. Ah, eu fiz 4 mil vendas. Só que dessas vendas, algumas delas, o cliente comprou 2, 3, 4 unidades. Então, você vai pegar as unidades vendidas e vai dividir pelo valor total. E aqui, você vai colocar o seu custo fixo. Mas, Cauê, por que eu vou fazer a soma da unidade vendida, não do pedido? Porque quando a gente calcula, a nossa precificação é na unidade. O cliente foi e comprou 3 unidades. Mas a gente calculou a nossa margem de lucro na unidade. Ficou claro até aqui? Perfeito. Então, eu vou deixar o custo fixo em branco por enquanto. Aqui em comissão e imposto, eu preciso colocar o primeiro preço da venda. Então, digamos que eu quero vender a calça leg por R$19,90. Se eu vender a calça leg por R$19,90, eu vou pagar de comissão para a Shopee R$3,98. Vou pagar R$0,80 de imposto. Vou ter um lucro de R$5,27. E o meu percentual de lucro é de R$0,36. Se você quer colocar seus produtos nas campanhas de banner da Shopee, você quer dar um desconto? Então, por exemplo, vou colocar nas ofertas de banner por R$19,50. Aqui já vai me trazer um outro cálculo. Ah, eu quero colocar na oferta relâmpago. E vou colocar por R$19,00. Já vai me trazer um outro lucro e um outro percentual de lucro. E se você está utilizando o Edis, olha que interessante. Também tem aqui um espaço para você colocar as informações do Edis. Então, digamos que no Edis, você está vendendo a R$19,90, porque é o preço oficial. E o seu custo por conversão. Então, você vai lá no Shopee Edis e pega o custo por conversão e você vai colocar aqui. Então, o meu custo de conversão está em R$1,90. Então, o meu lucro, ele vai ficar em R$3,37, com uma margem de lucro de 20%. Então, sempre no Edis, se você utiliza, você sempre vai colocar aqui o custo por conversão. Ah, Cauê, eu não participo das ofertas relâmpago, nem de banner da Shopee. Não tem problema. Você vai e deixa em branco. Não tem problema nenhum. Agora, vamos a um segundo exemplo. Digamos que eu tenho dois anúncios na Shopee. Um de unidade e um de kit da calça leg. E aí, no kit, eu vou fazer o seguinte. Quantidade. Qual? No anúncio com o meu kit, são quantas unidades? Ah, são três unidades. Beleza. Então, você vai colocar aqui três unidades. Vou colocar calça leg. Qual é o meu custo da calça leg? R$9,50. Então, aqui ele já fez a soma. Ele pegou o valor da unidade e fez vezes três. Já me trouxe um valor de R$28,50. Qual vai ser o meu preço de venda? Ah, eu vou vender por R$49,90. Aqui já vai me trazer a comissão da Shopee, o imposto, o meu lucro e minha margem de lucro. Ah, eu quero vender por R$38,90. Se eu vender por R$38,90, olha aqui. R$1,84 de lucro e 5%. Ah, por R$34,90. Eu já vou fechar negativo R$1,28 e 4% negativo. Então, aqui você consegue precificar muito bem o seu produto. Então, você tem aqui muitos e muitas, muitas opções. Só recapitulando. Se você utiliza o Edis, aqui no valor de Edis, você vai colocar o custo por conversão. Ah, Cauê, eu não sei o que é o custo por conversão. Vamos lá que eu vou te mostrar. Aqui no meu Edis, eu estou com a calça leg em aberto. Vou vir aqui em selecionar métrica ou selecione métrica e vou selecionar a opção custo por conversão. E aqui eu vou me dar o custo por conversão geral, R$2,11. Então, eu venho aqui, copio, vou na minha planilha e coloco R$2,11. Eu vendendo a calça leg por R$19,90, para cada venda realizada na Shopee, eu vou pagar de comissão R$3,98, R$0,80 de imposto, R$2,11 de Edis. O meu lucro vai ser de R$3,16 e o meu percentual de lucro vai ser de 19%. Então, é muito importante que você preencha toda a planilha aqui com todos os seus produtos para que, de fato, você verifique se você está sendo lucrativo. Às vezes, você acha que está sendo e não está sendo. É muito importante. O que eu já vi de escrito, de aluno, achando que estava ganhando dinheiro e, na verdade, estava ganhando muito pouco ou quase nada, não está escrito. Eu sei que pode ter o tipo de perguntas assim, Ah, Cauê, eu estou começando agora. Se eu colocar uma margem de lucro aqui de 20%, mas eu não estou sendo competitivo na questão de preço. Ou seja, eu estou vendendo a calça leg a R$19,90, mas os principais anúncios da primeira página estão vendendo por R$14,90. Então, de fato, você não está sendo competitivo. Então, será que vale a pena eu ganhar 20% de lucro e não ser competitivo? Ou seja, eu tenho 20% de lucro, mas eu não vou conseguir vender. Ou eu vou vender muito pouco? Ah, então, Cauê, compensa eu diminuir minha margem de lucro e depois eu posso aumentar? Sim. Então, se você diminuir o seu preço de venda, então, por exemplo, R$14,90, eu vou ter uma margem de lucro de 11%. Vou ter uma margem de lucro de 11%. Você vai conseguir escalar as suas vendas? Vai conseguir escalar muito bem as suas vendas? Quando você escalar, você vai ter volume de vendas para diminuir o seu custo. Porque você comprando em maior volume de vendas, você pode negociar com quem você está comprando. Da fábrica, do distribuidor, do fornecedor. Ó, você consegue diminuir para mim? Você consegue fazer esse valor comprando essa quantidade? E além disso, uma vez que você vive essa realidade, isso é o mais importante, uma vez que você vive essa realidade de comprar essa mercadoria, portas vão se abrindo. Você vai encontrando outros lugares mais baratos, outras maneiras de diminuir custo. Mas isso só vai acontecer se você se permitir ter experiência, ou seja, viver essa realidade e ter volume de vendas para ter poder de negociação. E aí, no final das contas, você não necessariamente vai precisar aumentar o seu produto final. Você já vai diminuir o seu custo. por exemplo, de R$9,50, eu agora comecei a pagar R$7,50. Olha aqui, a minha margem de lucro aumentou muito mais, sem precisar diminuir o preço. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena você diminuir a sua margem de lucro para ser competitivo, para entrar no mercado, e lá, uma vez dentro, fazendo vendas, né, ah, estou ganhando 3%, estou ganhando 4%, estou ganhando 5%. A princípio, não tem problema. Se você não tem custo fixo, não tem problema ter uma margem menor. Uma vez que você se permite ter uma margem menor para entrar neste mercado, para começar a vender, você vai encontrar outras oportunidades. As portas, elas vão se abrir para que você encontre oportunidades de diminuir esse custo. Então, mas, para que isso aconteça, às vezes, você precisa se permitir ter uma margem de lucro menor. Então, encara isso como investimento. Você vai deixar de ganhar agora para ganhar 3, 4 vezes lá na frente. Isso é um investimento. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou um elogio, mas tanto o seu comentário quanto o seu like é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã. Até amanhã.